E aí, galerinha! Beleza? Bem-vindo a mais uma gameplay de Call of Duty 4, aqui no canal Instagram Oficial, quem foi fora do Duel. E vamos continuar, galerinha, a nossa partida, da onde a gente terminamos. Antes de começar, pessoal, já deixa aquele seu like, tem que comentar, compartilhar, e é isso aí. Vamos à gameplay de hoje. E aí, galera, vamos lá. Já começamos a ir no helicóptero, né? Vamos lá. 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 cara precisa da onde vai ficar bem esse tiro cê tá onde essa da frente e os trajes aqui a granada tem que pegar essa chave surpresa e botar uma falta aqui tomou tomou no cu belezinha dá aqui uma olhadinha vou pegar aquele cara que tá ali ó ou será que já fugiu fugiu o safado fugiu beleza conseguimos aqui pegar esse ponto o jogo até salvou né agora aqui ó o cara só vão tomar no caneto aí eita foi ferido vou morrer o quanto nem deu pra me ler ele aqui tinha um escondidinho aqui ó sabia carrega aqui e aqui dois aqui desse aqui ó toma 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 filho isso se ajoelha aí no chão isso mesmo morre outro ali ó o alemãozinho ali vai tomar vai sair só na bala eita tinha um safado ali ó me recuperar não tem como baixar se protege aí se protege aí belezinha e granada cai fora cai fora cai fora toma 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 beleza ó tá aqui 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 ó morreu facinho vamos lá próximo tudo limpo galera tudo limpo vamos seguir vamos seguir beleza chega uma reforça aqui ó se fosse já atrasado vai tomar toma 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 granadinha lá ó ó a morrer ó nem vi se matei mas deve ter matado é um jogo que salvou beleza beleza morreu facinho em frente beleza morreu facinho em frente Morreu. Tem uns carinha ali. Só dá tiro no coco. Aí fez ali só no coco. Ih, tem que fugir. Foz, 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 foz. Tem que ter um granado. Responder aqui. Tomou. Tomou na cara. Cadê o próximo? O próximo. Tomar na cara também. Vamos jogar uma granadinha lá melhor Toma, isso Caralho, é mentira Olha lá, sobreviveu, safado Que mentira, cara Tomou Tomou Escato resistente Toma Toma um pouquinho de novo, filho Carrega aqui O negócio tá feio O helicóptero tá tirando direto Beleza, vamos avançar aqui Matamos todo mundo ali no telhado Tá chegando na reforça inimigo Só não mandar bala Foge das granadinhas Os caras tem um braço bom, cara Lança a granada lá de longe A minha granada nem chega lá Tomou Tem um carinha ali fugindo O carinha tá me matando Matar ele Vou avançar, vou avançar Corre, 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 corre Não vai avançar não Ele vai ficar aqui só na Na defensiva aqui, ó Aqui, tem um alemãozinho aqui, ó Matar ele, ó A era Ele ia atacar uma granada e acabou se ferrando Só recarregar agora Vou avançar Ah, gente, não acredito nisso Beleza, hein, pessoal Dei um corte aqui Acabei morrendo três vezes naquela parte lá Decidi dar um corte, né Beleza Vamos prosseguir Que bagulho tá doido Ele é barulhado aqui, ó E vai ser tenso Não tô gostando, cara Esse cenário aqui não é bom Não tô gostando disso Ai, ó, olha só Todo ferido Aí, aqui, ó Esconde de um safado, ó Eita Vou lançar uma granada de luz Essa porcaria, cara Não dá pra chutar nada Vou avançar aqui, ó Rapaz, nem mole Nem vi Vamos de novo Espera ele sair, ó Só vou, ó Nas costinhas, ó Toma Pegou a outra ali, ó Desprevenido Esse no agachamento Ih, caramba O cara tava vivo ainda, ó Ó Tomou Ninguém vai me ver, ó Mas tá aqui no mundo Sem ninguém me ver Sai, meu brother Me ajuda aí Ó, tem um carinho Do outro lado ali, ó Eita Granada Me deu pé Vou encarar Vou encarar Pegar aquela Que esconderijo ali Que é melhor Ó Ih, rapaz Nesse foguete Ó, um carinho lá em cima Vai tomar Vou esperar só aquele carinho Dali, ó Vou botar o corpo pra fora Matar ele depois Ó Tomou, ó Tomou Sabia Aí um outro aqui, ó Apareceu, ó Morreu Tem mais gente ali, ó Vou aproximar e atacar uma granada ali depois Primeiro eu vou Ver aqui o perigo aqui, né Ver aqui do meu lado Beleza Tá quase limpo, né Vou atacar uma granada lá, ó Vamos ver quem vai voar Vá cá mais Beleza Vou dois Tranquilo Beleza Tudo limpo Tudo nosso Tudo nosso Vamos lá Vamos prosseguir Chegou aí mais reforço Reforço já é depois, né Beleza Temos um objetivo Dá um tiro aqui, ó Acho que não era pra atirar não Era pra prosseguir Beleza Tava fazendo besteira Vamos lá Tá limpo Beleza É uma dessas portas aqui Deve ser essa aqui Toma Beleza, finalizamos o objetivo O cara não tava aqui, né 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 Tá no loop Broadcast is recording Yeah Score one for military intelligence Briggs, turn that off Roger that I got something better Man, this is Red Dog TV station secure No sign of Al-Assad The broadcast is recording Over Nossa, olha o musicão Marins, rally up We got a new assignment Get your security ready to move out Let's go É isso aí, galerinha Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo Façam nossas redes sociais Que tá no lado esquerdo do vídeo Eu vou deixar dois cards aí, né Nos vídeos anteriores E é isso aí, no lado direito É isso aí, galerinha Muito obrigado Valeu Fui Tchau 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 Tchau